Gilberto olha a foto de Juliette e elogia. Te amo, Guerreira. Gilberto está sentado na sala do BBB 21, observa o telão, assistindo o feed BBB com os conteúdos que os broses fazem dentro da casa. O confinado olha os vídeos feitos por Juliette, que ganhou a última prova do Lire, da edição na terça-feira, dia 27 de abril. O brother fala sozinho, fazendo um símbolo de coração com as mãos. Te amo, Gilberto, Guerreira, mulher. Venceu na hora certa, mulher. Está vendo? Pedro venceu para ir para a semifinal. Gil dança no ritmo do funk, que toca na casa e segue observando as imagens. Juliette venceu a prova da Samsung no BBB 21 e se tornou a nova líder.